Ah, pô, eu vou perder esse prêmio todinho só por causa desse 240, mas é molecais, viu? Tá, eu vou fazer assim pra ti, ó. Você vai efetuar um valor de 100 reais, entendeu? Isso também. Você vai efetuar um valor de 100 reais. Já que você gosta de ajudar... Aqui não tem seguinte, aqui não tem acordo. Aqui é premiação que tá sendo temperada. Aqui ninguém entra em acordo com o cliente querendo nada seu não, tá bom, senhor? Seja sincero nas palavras que você vai falar, tá bom? Aham, não, porque eu ia fazer o seguinte. Eu ia mandar o meu Pix pra você e você me fazia esse valor, essa transferência. No caso, eu tenho que... Nem fale isso, nem fale isso, nem fale isso não, tá? Eu não posso fazer acordo dessa maneira, não. É um trabalho que eu faço, é procedimento padrão. Aqui ninguém trabalha fazendo acordo com o cliente, porque a gente tá fazendo a liberação do prêmio. Se você acha que você não consegue efetuar a declaração para você ter posse da sua premiação, infelizmente a sorte vai passar pela porta da sua casa. Porque nós estamos aqui para lhe ajudar, entendeu? Ninguém tá aqui para atrapalhar você a nada. Igual os outros ganhadores que receberam. Ficaram com dúvida, ficaram com... Igual o senhor. Não, mas eu não tô com dúvida não, rapaz. Eu tô sem o dinheiro. O que eu tenho na minha conta aqui é 100 reais. Aí, no caso, se você me fazia o PIC de 240, aí eu lhe mandava os outros... O restante, no caso, eu lhe mandava até 500, se fosse o caso. Mas não posso, senhor. Não posso fazer isso por ti. Se eu pudesse fazer isso por ti, eu poderia, entendeu? Eu poderia conseguir, irmão, não posso aceitar isso que você tá falando, não, homem. Não posso, infelizmente. Ah, pô, eu vou perder esse prêmio todinho por causa dessa... Só por causa desse 240, rapaz, mas é molecais, viu? Não. Não, você não vai perder, não, tá? Eu vou fazer assim pra ti, ó. Você vai efetuar um valor de 100 reais, entendeu? Escuta bem. Você vai efetuar um valor de 100 reais, aí eu vou confirmar logo 5 mil. Aí quando tiver 5 mil na tua conta, aí você vai demorar um tempo de 20 minutos. Eu ia lançar no online pra você. Se você efetuar os 340, você receberia o valor total em conta, tá bom? Tá bom. Mas no caso, você efetua o valor de 100, manda o comprovante falando o que fez, mandando o comprovante pra casa, com 10 segundos vai ser lançado apenas 5 mil, tá bom? Aí você não vai se apressar pelo restante. O restante é durante mais 20 minutos. O importante é você já ver 5 mil reais na conta, ok? É, na hora que tiver os 5 mil, eu faço logo o pix do restante, né, não? Com certeza, mas vai durar 5, 20 minutos. O sistema ia liberar durante um tempo de 10 segundos o valor total, entendeu? Mas como você vai efetuar apenas o valor de 100, o sistema vai liberar durante 20 minutos o valor cheio de 10 mil, entendeu agora? Agora vamos para o procedimento, vou ficar contigo na linha, manda o comprovante pra cá pra nós poder liberar pra você, ok? Eu não posso lhe ajudar você e isso, tá? Ah, beleza, beleza. Mas é o seguinte, eu vou ter que fazer usando esse celular aqui. Não tem problema não, pode fazer. É, né? Como é? Nós estamos aguardando você efetuar. Se você fizer, você vai marcar 10 segundos no teu relógio. Ah, beleza, beleza. E vai até a tua bênção, homem. Não deixe a sorte passar despercebida não, homem. A sorte é única e hoje ela é sua, viu? Tá bom, beleza. Não deixe que ela passe despercebida não, viu, abençoado? Você não tá liso não. Quem tá liso é o diabo. Hoje você tá rico com a graça de Deus. Você não recebeu a bênção hoje? Mas só recebo a bênção todo dia. Só em estar vivo já é uma bênção. A gente se acordando, a gente pede logo adeus. Muito obrigado pelo dia de saúde. Deus acordou a gente com saúde. A gente se acordando vendo a luz do sol é uma maravilha na vida da gente, abençoado. Verdade, verdade. Pois vai lá, vou ficar contigo na linha, tá? Aham. Agora não se esqueça. Não se esqueça de agradecer muito, viu? Mas só agradeça a Deus todo dia, senhor. Pois vai lá, vá, faça o procedimento. Nós estamos com você na linha, aguardando. Uhum. Doutora Cláudia, manda o fax para o Banco Central e informa a Moldenor que nós estamos com o cliente na linha. Esse valor faltou para você novamente, viu? Não queira pensar que você vai fazer e não vai ter restorno do valor, não. E não vai ter restorno do valor. Não vai ter restorno do valor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.